E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Lost Eidolons. Faltou continuar o modo história, né galera? Simbora. Vamos falar com a Marcelle. Ver o que ela tem pra fazer aqui nesse modo aqui. O modo história agora, né, que a gente fez a side missions e vambora. Sim. É um bom começo. E não havia nada de sangue perdido na nossa parte. Albrecht disse que precisamos de uma vitória perdida. Você acha que isso se encaixou? E depois algumas. Eu tenho que admitir, ele é um grande atleta para a nossa causa. Eu sei. Eu não posso acreditar. Mas vamos esperar que não seja bem verdade. Tudo vai só como ele disse que ele disse. Então, o que você acha, Marcelle? Temos uma chance? Falando para mim, a parte mais dubiante do Albrecht's plan foi sempre aqui, aqui, em Ciorzan. Depois de hoje, eu não sei o que esperar mais. Tudo pode ser possível. A palavra de essa vitória vai seguramente irá para Liriar. Isso é bom para ouvir. Eu só gostaria que eu acreditava. Eidon, você precisa ter um pouco mais de confiança em você. Isso pode ser o plano Albrecht's plan, mas foi você que escolheu isso. Você que viu isso. Obrigado por dizer isso. O que é que o Liriarge tem a dizer para nós? Ele quer falar com a gente. Isso é raro, galera. O que é isso? É possível que isso seja apenas império propaganda, que está tomando parte do que aconteceu em Hollisburg. Nós certamente damos eles ampla amulagem. Seja ou não esses rumores são verdadeiros, eles estão perdendo a reputação de Balistar. O que significa um problema para nós, uma forma ou outra. O que é um risco. Eu vou tentar obter mais informação concreta. Ok. Eu vou contar com você. Eu deveria compartilhar isso com Albrecht. Você viu ele? Eu passei com ele no guarda do sul. Ele é um cara estranho. Ele está olhando muito intensamente para a terra, como eu lembro. A terra? Por que? Você terá que perguntar ele. Ok. Bom, enfim. Obrigado. Caramba, mano. O Balistar está ficando pior, então, né? Eu pensei que o Balistar fosse, sei lá... E está piorando mesmo, né? É meio que... Muito previsível, né? Que ele fosse piorar. Bem-vindos. Falou alguma coisa maluca. O que você está olhando? Eu pensei que eu acalhei uma olhada de Solstone no fundo. Você pode ser consciente de que toda a magia deriva de uma olhada de Enchanted Ore. Nós chamamos essa olhada de Solstone. Mas, por algo tão importante, nós conhecemos muito pouco sobre a origem. Certo. Eu estou com você agora. Interessante, há várias fontes que indicam que, em uma vez, que o casamento não precisava de uma olhada de Solstone. Eles fizeram magia sem Solstones? Sim. Algumas histórias históricas falam de um momento em que certos pessoas poderiam facilmente manipular os elementos. Água, fogo, fogo, fogo. Meu antigo Mestre passou muito de sua vida estudando essas pessoas e passou suas pesquisas para mim. Ele postulou que essas pessoas ainda podem caminhar entre nós hoje. Ok. Isso é um monte de informação. Por que você me diz isso? O que é o seu ponto? Eu não sei como dizer isso, mas... O que é o poder de sua vida? O poder de sua vida. Quando eu passava você perto de Hisets, eu senti isso. Então, você acha que alguém entre meus trupeis é um... antigo, magico, o que? Olha, eu gosto de te assustar, mas meus amigos e eu somos apenas um monte de pequeno-tão mercos de Laneta. Por isso, nós temos encontrado alguns outros no caminho, mas ninguém gostou do que você descreve. Desculpe dizer isso, mas o que você está procurando, eu não acho que está aqui. Claro, eu poderia ser errada, ou é possível que o poder que eu estou procurando simplesmente não se mostrando ainda. Me desculpe, meus pensamentos sobre o que eu estou falando, mesmo eu não sei sobre o que eu estou falando. Talvez os Valtos de Lyriar possam mais respostas, depois que nós tomamos a cidade, por exemplo. Eu sinto, toda vez que eu falo com uma dessas pessoas mágicas, eu vou sair confusado. Vocês sacaram, né? De quem que o Albrecht está falando, né? De quem que o Albrecht está falando? Ele está falando de nós, do Éden, né? Tipo, a gente tem esse talento aqui, ó, que é o... Cadê? Soberano, exclusivo de Éden. Classe de mestre em defesa, empunha espada e usa magia. Com certeza, o Éden é esse Eidolon, que consegue usar magia e lutar. Bem-vindo. Rumores sobre as tropas de Balastar. Por favor, tem alguns rumores ruins que flutam ao redor sobre um dos nossos alias, Balastar. O que tipo de rumores? Eles dizem que os truos têm sido assustados em pessoas no país. Acredito. Mas agora, é só um gosser. Nada foi confirmado. Mesmo assim, é provavelmente nos afetou. Minha pensada, exatamente. Se eu puder, eu gostaria de pedir um encontro com todos amanhã. Eu vou dar essa questão um pensamento. Parece que é um plano. Ah, ok. Rumores sombrios. Não tem mais nada pra fazer aqui, galera. Vamos deixar o acampamento. Na real, o que tem pra falar com você? Ah, mais nenhum diálogo, galera. Seguinte. Vamos vir aqui e ver se tem missão opcional. Acho que não tem mais, não. Não tem mais nada pra fazer, não. A gente já fez tudo. Fizemos tudo. Vambora, galera. Inimigo nos portões. Capítulo 14. Capítulo 14. Capítulo 14. Capítulo 14. Mas nós não podemos ignorar isso. Vamos lá. Fácil. Seguindo para o tempo, há uma maneira de avançar a timetable com respeito a Liriar. Por mover a camp aqui. Isso está entre Aliant e Pimeld. Não pode nos colocar em frente ao lado dos inimigos? Eles poderiam nos separar em ambos os lados. Seguindo claro, sim. Mas, depois de Aliant e Pimeld, não sei que eles vão ser. Ao contrário, eu acho que provavelmente os inimigos são pressionados e demoralizados. Não a importância de seus líderes. Os lirios de Aliant e Pimeld não sabemos onde nós vamos chegar next. Eu digo que eles estão pensando. Isso parece um plano. Vamos fazer isso. Todos, prepara para ir. O que é que nós precisamos de esperar aqui? Um dia. Se meus previsões são corretos, nós deveríamos ver o movimento por aí. Um dia. Você deveria saber isso. Isso vai ser a última vez que nós nos restamos por um tempo. Bem, olhe no bright side. Se as coisas não vão o caminho em Liriar, nós vamos estar bem. O que as mudanças são? Não trope movimentos em Linber, Alianta, Pumeld. E os escoutos dizem que eles trouxeram um escorte minima. Boa. Eden, os lords chegaram. Trazem eles para mim. Presentando os lords de Alianta, Linber, e Pumeld. O cabelo do cara. O cabelo do malu. O cabelo do malu. O cabelo do malu. O que Benario deseja de você é um descanso descanso de paz. Stand aside. Vamos acabar esta guerra e fazer tudo bem novamente. Do isso, e eu swear em King Abramo's nome, no harm vai acontecer com a sua família ou a sua propriedade. Nós temos nossas qualidades com o Empire. Benario tem nosso apoio. Obrigado. Tão rápido assim a diplomacia. Amanhã você vai chegar em Fertigate, ou seja, conhecido como o Shield of the Empire. Não me lembre. E de lá, é direto para a capital. Parece que você tem algo na sua mente. Devisar algum tipo de grandeza para nos fazer Fertigate, eu acho que? Não, apenas taking in o cenário. É muito bonito. Você tem um estranho sobre você. Even when you play the fool. It's reassuring somehow. Hey now, is the icy Inquisitor going soft on me? I always have been. Just stopped hiding it when I lost my job. You're right. It is a beautiful view. I don't feel quite so uneasy anymore. You know you don't have to hide your feelings from me, right? Not that I'm accusing you of anything. Just saying. We're getting close to the capital now. I imagine that must be strange for you. A little. A part of me hoped that by the time we got here, I'd be too busy to reflect on it. I suppose that was foolish of me. I can't stop thinking about him. My brother. I don't know what the next few days hold. But I know one thing. I'll be right there beside you the whole way. Thank you. When all this is over, what do you think you'll do next? I'm not sure. To be honest, I'm still figuring that out. Cap! Cap! Tá chamando a Marchelli pra sair. Vai ter porrada agora. There's a messenger from Leary R. Vai ter porrada, hein? Chegou o mensageiro. Vai ter porrada. O Ballastar deve ter feito merda, provavelmente. Enganar o mensageiro. Trying to take Ferta directly would be far too costly. I think it best to find another way. If he's an envoy from Prime Minister Morin, he'll likely be quick on his feet. Send me in there with a bottle of booze. I'll sort him out. It's not going to happen. It would be nice to go in there with more than just words, though. We need some kind of leverage. I just heard about the messenger. That bastard Morin trying to scare us? Let me act a little worm. Vamos mandar o Francisco. You know what? That's not a bad idea. Vai, Francisco. Vai lá. You're younger than I thought. Young, dumb, and full of passionate zeal. I might even just walk into the capital tonight. Help myself to the emperor's head. On the other hand, us hot-headed young mercenaries also have our ambitions. Exactly what are you implying? I think you know perfectly well. Why don't we skip the games? Prime Minister Morin is prepared to make you an offer. If you surrender in good faith now, you will be made High Commander of the Imperial Army. Surrender? Who the hell do you think you are? You can go back and tell your boss- Francisco! You're being rude to our guest. What?! Excuse my muscle. Please, continue. Continue? You're being offered all the armies of the Empire, and you ask for more? High Commander Eden. Hmm. I don't know. We've already conquered Alliant, Limber, Pumeld, Ciorzan... Tell you what. Throw those in for me, and we've got a deal. Brother, what are you saying? What do you think? I'm saying, let's retire in luxury. O Eden vai enganar o mensageiro. You can't be serious! Vai usar o Francisco como... Aren't you sick of living from one fight to the next? Don't you want something to show for it? It's not like the Fenice see us as equals. As soon as they're done with us, it's right back to the gutter. Can't believe what I'm hearing. O cara vai acreditar na proposta só porque o Francisco tá chocado. I see what you're doing. You're afraid I'm gonna cut you out. Is that it? Well, don't you worry, brother. I'll make sure there's a castle with your name on it. No, this... This is wrong! This is betrayal! You better watch who you're calling a traitor. If this isn't betrayal, then what is? Even on days when we were poor and hungry, we still had our honor. All right, that's enough. Get him out of here. I said seize him! Matter of fact, take him out back and kill him. That's an order. Not over. Eden! Let's go! Sorry about that. Business matter. You know how it is. Mwahahahaha! A starved hound always bites its master first. Prime Minister Morin would have loved to see that. He loathes those who don't know their proper place. So, do we have an agreement? Tomorrow morning, you may proceed to Fertig Gate. From there, I will escort you to Liriar. See that your affairs are in order this evening. The Prime Minister can tolerate many things. Tardiness isn't one of them. You ought to join a mummer's troop, kid. That was some fine acting. I think you bought it. Just what is going on here? You mean all that was just for show? Caramba, mano. A little warning might have been nice. You know, you guys aren't good at masquerades. If I told you, it wouldn't have worked. All right. Bring Francisco back in here. I owe my pardon. And a hug. Mano, o Francisco foi trollado, mano. Coitado. It's massive. May I present Ferta Gate, the mighty shield against all who would oppose the Empire. Prior to the unification, the misguided royal houses of the Old Kingdoms banded together to form a great army. This is where their folly ended. I can see why. I'll enter first and relay the situation. After the gate opens, you may follow. Francisco. Can I stop hiding now? Yeah. You're up. If this is another prank, you and me are going to have a talk about our friendship. The gate opens. Put our fastest troops up front. Break through before it closes. Caramba. A gente vai invadir o castelo sem precisar quebrar o portão. Estratégia foi boa. Aê, tamo aqui, galera. Vamos vir aqui em formação. Vamos vir gerenciar, na moral. Eden, meu caro. Poção pequena? Não. Tem uma aqui. Eu capon, que é o negócio que ele... A comida que a gente fez. Deixa eu ver aqui todo mundo com poção, todo mundo com poção, todo mundo com poção, todo mundo com poção, todo mundo tem poção. Pera, você não tá em poção, né? Elixir. Mágico médio. Linard, Elixir Mágico Médio. Robin. Não tem porquê equipar mais coisas aqui, galera. Acho que a gente tá ok de item já. Vamos equipar um Elixir Mágico no velho. A Dahlia, Elixir de Força nela? Ou de Defesa? Elixir de Força, o Dainy... O Dainy não vai lutar, né? Quem vai lutar vai ser a outra. O Albrecht vai lutar. Vamos pegar um Elixir Mágico nele. Cara, é o seguinte. Coloca um Elixir de Defesa no Éden. Cadê o Leon? Pega um Elixir de Força, médio. Vamos lá. Vamos iniciar a batalha. Vamos iniciar a batalha. meu Deus. Portão aberto. Simbora. Simbora. Sete-a aflame. Hã? Nós temos que jogar para o tempo. Set o fogo para o seu caminho agora. Sim, senhor. O que é isso? Escute! Se um pequeno fogo fosse suficiente para nos impedir, nós não estaríamos aqui mesmo! A porta da frente, a porta do lado, o que é que precisa! De uma maneira ou de outra, estamos chegando dentro da porta! Tem outro portão pequeno bem aqui... É o seguinte, mano... Vem você pra cá... Vão os dois cavaleiros pros lados... E eles vão abrir essas portas pequenas aqui... Sim, sim... Como é que a gente passa por aqui, mano? É sacanagem... Você vê as árvores... Eu vejo a floresta... Vamos lá... Ok... Passar pelo fogo é sacanagem já, galera... Na real a gente até pode passar pelo fogo... E curar os personagens depois, né? A gente podia até fazer um ataque de água aqui com o mago, né? Dá pra fazer uma chuva torrencial aqui, galera... Vamos lá! Aê! Apagamos! Peraí! Aí sim, mano! A gente divide só quem precisa mesmo! Não todo mundo pode ser perdido! O resto dos personagens podem ir pela frente! Pg, galera! A gente flanqueia basicão e invade pela frente! Em três turnos o negócio... Em três turnos o portão fecha! Então a gente tem os portõezinhos dos lados... E tem como vir por aqui! Você tem como vir por aqui! Você tem como vir por aqui, Cap! Assim que a Sarah seja segura... Esse todo mundo pode morrer! Será que tu vai me acertar, maluco? Deixa eu vir pra cá! Porra, maluco, tu vai me acertar! Tá de palhaçada! Porra, cara! Tá bom, vou vir aqui então! O cara vai me acertar de qualquer jeito, não tem escolha! Eu posso não ser inteligente, mas eu sei como me acertar! É um maluco! Especialmente! Especialmente o sangue em um dia tão bom! Eu vou trazer justiça a esta terra! A senhora Marchelle! Você tem, garoto! Eu tenho um maluco! Eu entendi o meu! E essas as compаровdas estão aqui! Sem teclas! Eu sei que... Porque... Eu acho que ele está aberto! Que Muscle! Doiscilmente! A gente é mais doido! Äwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnauosfcomcom... Vamos lá, vamos tomar flechada Com a Andrea, coitada Tadinha da Andrea Ainda bem que ela é muito mais forte do que esse cara Nossa, tem a balista ainda Esqueci dessa balista no meio Mão divina, vamos pular logo O cara vai ficar bufando infinito Vem o Eden pra cá Caramba, eles estão dentro Nós não podemos abrir a porta Peguei de vocês As armas estão prontas Drive-os a todos os custos Você conseguiu Nós conseguimos entrar Vamos provocar esse cara aqui Vai ser obrigado a atacar o Francisco O Francisco é extremamente forte Não vai perder vida Silêncio, manipulação, blá blá Vamos fazer a névoa da escuridão aqui E aí a gente pode andar Depois passar por ela No caso Não que a gente pode sair andando A gente pode passar pela névoa Ciclone, frente fria Cara Não quero gastar magia aqui não, cara Aqui ele vai Vamos matar esse maluco aqui com o Robin Flecha de fogo Tiro distante Toma, cuzão Ah, se foder Nível 24 Como que eu não consigo abrir esse portão Estão tão perto Vamos lá Copiar portão Vai abrir Beleza, abrimos Eu entendo Pilar de fuego Matou Boa, 35 Matou Eu vou vir pra cá com o André Com essa personagem aqui Um cara ali morreu pra fumaça Luz restauradora Ah, ele vai curar Mas ele curou o cara errado Devia ter curado o amigo do lado Nossa senhora Tomou crítico Caramba, mano Dá muito dano esse cara Que isso, cara 20 Desgraçado Boa, Robin Nossa senhora O Robert vai apanhar aqui nem uma puta A porra Tacou fogo em mim Tá, eu consigo invadir esse lugar Com o personagem ali Eu consigo até Matar esse mago aqui Com o meu ataque Tomara que Nossa, será que vai dar crítico? Ah, mano Golpe frenético Ah, cara Tá de sacanagem Golpe frenético Era pra ter dado crítico, cara Nunca dá crítico Vamos lá Ciclone Eu vou matar esse cara aqui, mano Pilar de fogo Vou atirar nele com a nossa arqueira E depois finalizar ele com o mago Porque desse jeito o mago não perde vida Não perde mais vida no retorno aqui Você vê as árvores Eu vejo a floresta Vai tomar ciclone, otário Bom O nosso cara vai morrer ali, provavelmente Eu vou ter que dar undo Vou ter que usar o botão e voltar aqui Por que eu não posso só atravessar por aqui? Eu tomo uma olhada A fé nunca me detrairá Especialmente Esse cara não vai morrer, mano Não é possível Vamos finalizar esse cara aqui 13 Entendido Purificação aqui No Francisco Vai curar um pouquinho No problema Francisco, o baldinho aqui Troca de arma Fica aqui Tira o distante Vai matar esse cara Acabou Morre Certinho 19 Arqueira é um problema, hein, galera Se o seu sangue 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 Vamos abrir esse portão aqui Caso a gente for morrer A gente usa a poção Não tem muito o que fazer aqui Aqui se for morrer Tem que usar a poção Ou vai pra cima E mata o cara Mata um cara E usa a poção depois É o que a gente vai ter que fazer Porra, não tem como usar a bola de fogo Aí, ciclone vai matar esse cara Beleza Passar por aqui não vai rolar Porque a gente tá, tipo, numa névoa Na real, a gente vai ter que passar sim, mano Vamos atropelar a névoa Foda-se Vão perder vida? Vamos Não tô nem aí É só curar depois Cara Tomara que o personagem não couro O nosso cavaleiro do outro lado Droga Dezenove Vou ter que voltar Ah, vou ter que voltar com o botão Andu Senão o cara vai morrer Merda Vamos lá Vamos ter que voltar Andu Vamos fazer Éden Robert Gilbert Cadê, cadê, cadê Nossa, vamos ter que voltar muito, cara Isso é voltar demais Isso é voltar demais, galera Hum Tudo isso pra usar, tipo Uma poção, tá ligado Ah, meu Deus do céu Ai, meu Deus Dentro de todas as leis Tanto que a Sarah está segura Esse todo mundo pode morrer Crita Ela não crita, mano A mulher não dá um crítico Algumas perguntas são worth morrer Morre, desgraçado Vamos pular, vai Já vamos pular já O que a gente tem aqui pra fazer Como você comanda Vamos ver o que eu posso fazer aqui Frente fria Finalizar esse cara aqui com a frente fria, vai Vamos fazer diferente aqui A destinação não importa É as pessoas que você está com Bem velho pra cá Mata esse cara Pula Vamos lá Mata aquele maluco lá dentro Da névoa Pronto, acabou Vem aqui Purifica o Francisco Pronto, ele vai andar mais um pouquinho Vem pra cá Caralho Vamos vir pra cá pro lado dele Vamos perder vida? Vamos perder vida Mas vambora Cara Seguinte Preciso mesmo Vim aqui com o Robert Acho que eu consigo Eu preciso, né Vamos lá Vamos golpear o portão Será que agora Quem morre é o Robert, galera? Se o Robert morrer Eu vou ficar triste Tá vivo Morreu Ah, mano Vamos lá, galera Ai, meu Deus do céu O cara queimou o mato ali, mano Não vou mais ficar aqui com ele, não Tchau, foda-se Eu não vou mais Não vou mais ficar aqui, não Adeus Beleza, o Eden apanhou Tá aqui Ok E pra cá pra frente, Eden Inventário Poção de recuperação Ou a gente usa O Eu Capon Vamos usar o Eu Capon Que é a comida Pronto, a comida curou muito Defende aqui Entendido Posso vir pra cá com o Mago Posso Até uma ideia melhor, não é Não é Luz restauradora Pronto, vamos curar o Robert Think deeply Act quickly Certo Então vamos atirar nesse cara, mano Vai ficar em cima, cuzão Vai tomar flechada Ok Vamos vir pra cá Cara, não tem o que fazer aqui, mano O cara pisou na água ali, ó Que merda, hein Cara, esse personagem não consegue matar Acho que ele consegue Mata Nossa, como que eu vou fazer A mulher não anda, mano Vamos lá com esses dois bonecos aqui Alguém vai tomar um tiro de balista Imagina a cara Nossa, mas você atirou no Robert, mano Tá de sacanagem Cara, eu vou me curar com ela Com a Lady Martial Ai, cacete Vou me curar Se eu vier aqui com ela Entendido Explosão sagrada Caralho, tu não vai morrer, mano Vamos mesmo assim, vai Porra, um de vida, cara Caralho Vamos rodar Ah, onde estamos indo de novo? Poção de recuperação pequena Vai É um maluco Mata ele, Eden Pronto, acabou Não tem nem o que falar mais Acabou Não tem problema Defende Defende Cara Simplesmente Será que eu consigo matar esse maluco aqui com o velho Névoa da escuridão Fraqueza Porra, velho Tu não consegue Porra, velho Tu não faz nada, velho Porra, velho Vem pra cá, velho Vem pra cá, velho Vem pra cá Vem aqui Cara, olha isso A movimentação é horrível Nesse lugar aqui Eu vou pisar no fogo Que se foda, velho Que se foda A gente pisa no fogo mesmo Quando o seu coração começa a correr Calma e faça um momento Será que eu mato esse cara? Eu vou ficar com tipo 18 de vida Cara, será que ele me mata? Eu tô numa dúvida mortal agora Vamos recuperar a vida Eu tô numa dúvida mortal Vamos ver quanto dano ele daria em mim Não, ele não me matava não Mas será que é porque eu tô com o escudo equipado? Será que se eu tivesse com um arco ele me matava? Nossa, toma O Danny tá com ele Pô, o cara saiu da balista Tá, seguinte Entendido Esse clone Vamos lá Esse cara tem que morrer, mano Não adianta Eu posso lidar com isso Vamos destruir o portão, na moral Esse cara não vai atacar o Robert Ele vai atacar o outro cara ali Um plano sólido Vamos vir pra cá com a personagem Vamos usar uma poção de recuperação média nela Não tem como jogar com ela aqui não Aqui ele vai Aqui vamos Vem pra cá Vem pra cá Mata esse cara aqui Vamos provocar esse maluco do arco aqui Pronto, não vai poder bater em mim Porque tá provocado Tá Abrimos um espaço aqui, né Foi um Vamos lá, inventário Elixir de força Pronto, agora a gente mata os cara na porrada Agora qualquer um que vier aqui vai morrer Cara Vou usar a névoa da escuridão aqui, mano Pra queza Vamos usar a silence no mago Aquele cara vai vir pra cima O guerreiro vai vir pra cima A gente fica aqui, não tem problema A gente atrai eles Vamos lá Otrefação Deixa a gente com menos dano Mas não tem problema Oh Ah 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 A destinação não importa, são as pessoas que você está com. Você pode fazer isso, você pode fazer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos subir as escadas. Eles não vão poder subir atrás da gente. Essa é a vantagem de ficar tapando a escada. O inimigo não pode subir em você. Vamos defender que o Francisco não morre. Não se espere. Usa a recuperação média aqui no personagem. Nossa, mas que dificuldade, que terreno acidentado isso aqui. Puta merda. Vamos mover a nossa maga aqui. Vamos curar o Eden. Cura de longe. Pronto, tamo bem, tamo safe, tamo tranquilo. Seguinte. Vamos fazer isso. Você provocou o nosso idoso, mano. Ih, vai gritar. Tomou. É sério que tu defendeu, irmão? Cara. As pessoas que roubam suas mãos, morrem primeiro. Ah, esse jogo gosta de trolar, galera. Matar esse maluco. Toma. Plans são como boos. Só bom até que eles saem. Você vê as árvores. Eu vejo a floresta. Matamos com ciclone. GG. E o cara defendeu ainda, hein? Caramba. Maluco resistente. Esse lado aqui tá indo bem, galera. Agora esse cara vai bater. A gente tem vida ainda. Tomara que aquele cara não mate a gente. E aí Ah! 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 Tudo bem. Eu vou ter que... Eu vou ter que descer aqui e matar aquele cara ali que me provocou, mano. Esse cara tem que morrer. Vai tomar flechada de fogo. Ah, tu defendeu, mano. Ô babaca, tá de palhaçada. Vem comigo. Vou matar esse arqueiro agora, porque o cara ousou o defender. O cara estragou todo o rolê, galera. Eu não tô mais com a habilidade de cura. Quando eu acerto o cara. Cara, eu tenho vida ainda, na moral. E se eu der essa explosão sagrada nesse filho da puta aqui, mano? Vai tomar. Toma. Se me bater, eu vou revidar. Você vai morrer. Tá, eu posso muito bem vir aqui com esse personagem. Se você dizer assim. E matar alguém. Vamos vir aqui. Cara, esse sacerdote tá de palhaçada, mano. Ah, meu Deus do céu. Ah, ele não morre. A Dália tava comigo. Ela lupou um nível. Como me lembrava que a Dália tava aqui. Ahn, vamos vir aqui. O velho tá aqui. Seguinte. A Kiza não vai matar. Carai, mano. Não vai matar. Cadê o moleque aqui? Peraí. Algumas perguntas são worth morrer. Certo. Acho que é melhor. Deixa eu ver se consigo usar. Eu vou ter que silenciar um dos magos. Silenciar você. Pronto, não vai atacar. Você tem que atacar. A gente ataca esse aqui. Já que o outro vai... Nossa, o cara defendeu ainda. O cara não queria morrer de jeito nenhum, cara. O cara não tava afim de morrer, não, velho. O cara não tava afim de morrer, não, velho. Agora sim, nossa healer. O cara não tá afim de morrer. O cara não tá afim de morrer. Não vai atacar aqui. O cara não vai atacar. O cara não tá afim de morrer. O cara não tá afim de morrer. A luz não tem como curar. Olha ali, o cara não tá afim de morrer. Ahn, vai parar ali. Você pode fazer isso, você pode fazer isso! Se o seu sangue morre quente, mantenha sua cabeça tranquila! A senhora Marcelle! Sua sorte está na minha parte! Eu vou ver isso! Eu não posso ser inteligente, mas eu sei como se torne! Sim, sim! O cara vai ficar com um de vida e não vai morrer! Tudo bem! Isso é escroto, hein galera! Vamos dar flechada nele! Caramba, mano! Esse é o mago mais resistente que eu já vi! É o mago mais forte do Velho Oeste! Você parar o grupo até que foi bom, mas... Pode dar merda também! Eu vejo a força! Vamos vir aqui com o nosso mago, vamos flanquear com ele, né? Vamos lá, o inimigo não vai atacar porque morreram todos, né? Vai resetar pra gente agora, pode crer! Ahn... Não tem como usar a balista a nosso favor, vamos abrir o baú! Recuperação média de poção... A gente tem sorte nesse jogo, galera, que eles não sabotam, né? Por exemplo, a gente abre o baú, aí tem veneno, eles não sabotam! Senão a gente já tava morto aqui! Vamos usar um elixir mágico médio com ela... Para ajudar a gente aqui! Vamos rodar! Ahn... Onde estamos indo de novo? Como você comandou! Não importa o quão cuidadoso você esteja, o que é necessário é um erro! Acho que eu vou ter que vir pra cá pra receber cura, né? Melhor coisa que eu faço! Acho que eu vou atacar tudo por um lugar só! Certo simples! Eita porra, espirrei agora, galera! Ainda não! Peraí! Apenas, abruçam sua boca! Vou colocar um arrow em ela! Quer pedir um botão que você esteja na minha cabeça! Apenas, acertem! Entre em sua cabeça! Apenas, abrimento! Entendido. Acho que dá pra topar esse cara aqui. Vamos ver se a gente topa o Lee. Pronto. Hino de cura é o mais forte que tem. Não vai gritar. Mas deu muito dano. É uma desculpa. Espirar o sangue no tão bom dia. Matam esse cara aqui. Amanhã é um novo dia. Flecha de fuego. A lama não queima, né? É óbvio que não, né? Mas sei lá. Nunca se sabe. Acho que o Robert é um dos personagens mais fortes do jogo no momento. Francisco, o bolo está chegando. Flechada nesse cara aqui. Pilar de fogo. Pilar de fogo. Caramba, mano. Até que a gente está indo bem nesse cerco aqui, galera. Poderia estar bem pior aqui. Agora o foda com esse velho aqui é não morrer, né? Será que o velho morre? Será que ele mata o velho com uma machadada na cabeça? É idoso, né? O osso é fraco. Não, 16. Vamos abrir esse baú aqui. Armadura de placa rara. Beleza. Beleza. Certo e claro. Luz torrencial, pilar de fogo. Pilar de fogo. Nossa, pouquíssimo dano, cara. Sabe o que foda e drogas têm em comum? Eles nunca aprendem. Ele vai vir em mim de novo. Cara, ele vai vir no velho. O cara tá louco. O cara tá louco no velho, mano. Dá pra entregar pra cima? Ele me bate mesmo assim, cara. Que desgraçado, velho. Magia das trevas, fraqueza. Caramba, cara. Eu vou morrer com o velho. Deixa eu pensar aqui. Não todo mundo pode ser perdido. Será que a Marcelle consegue curar ele? Consegue não. Tá muito longe. Caramba, tá muito longe, mano. Sabe o que foda e drogas têm em comum? E vim pra cá. E vim pra cá. Pronto. E vim pra cá. Pronto. E vim pra cá. Pronto. Tamo vivo. Agora ele vai atacar o maguinho ali. O maguinho vai ficar vivo. Tamo vivo. O Francisco vai simplesmente ir. Sem problemas. Vim aqui pro Francisco. Provoca ele. Cabo. Simples enough. People who run their mouths die first. I understand. Vamos cercar esse cara aqui. Vou bater nele e vou me curar. Beleza, tamo safe. A destinação não importa. É as pessoas que você está com. Acabou, galera. Falhou, meu amigo. Falhou, meu amigo. Falhou. Falhou. Eu vou encerrar por aqui. Até o próximo vídeo. E aí? Se você quer moro. Se você quiser viver, você sabe onde nos encontrar. Ou seja, vai estar enviado para um cofeito. O que? É isso tudo? Vamos só deixar ele ir? Vamos lá? Podemos enviar ele com algumas bruxas.